Parlamentar do PT é preso numa operação contra desvios de doações sendo enviadas para o Rio Grande do Sul. Pois é. E nisso, Paulo Pimenta, o interventor do Rio Grande do Sul, acabou de vir à Câmara dos Deputados, vocês devem ter acompanhado aí no meu canal, quem ainda não viu, vou pedir para colocar aí para vocês assistirem. E dizendo que fez, moveu mundos e fundos, que o governo federal foi muito ativo na recuperação do Rio Grande do Sul, quando a gente sabe que, na realidade, a iniciativa privada, os voluntários, os empresários que tiveram um papel fundamental estão tendo um papel fundamental na recuperação do Rio Grande do Sul. Nós mesmos, o Movimento Brasil Livre, mantemos cozinhas comunitárias, temos um projeto agora de reconstrução de casas no Rio Grande do Sul, mobilizamos uma grande campanha de doações, enviamos aviões com toneladas de doações e caminhões com toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. E as doações pessoais de salário, que vocês já sabem que eu faço todos os meses em protesto ao aumento que teve na legislatura passada, e por aí vai tudo que a gente fez. E aí, coincidentemente, no mesmo período, sai uma notícia mostrando que um parlamentar do PT, na realidade, foi flagrado, desviando essas doações do Rio Grande do Sul. E nós vamos falar sobre essa prisão dele, sobre essa operação do GAECO, né, no Rio Grande do Sul, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer esse vídeo. Também lembrando, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, para quem ainda não assistiu, para quem ainda não acompanhou, sugiro, tenho postado os melhores recortes aí da minha entrevista, da minha sabatina pro My News. Ajude a compartilhar o máximo de material que você puder, também se inscreva aí, né, no nosso projeto Muda São Paulo, para me ajudar a vencer essa batalha em glória que eu estou levando dentro do meu partido, para poder colocar o meu nome à disposição e ser candidato a prefeito de São Paulo. Também não posso deixar de lembrar que nós estamos com as matrículas aí da Academia Valete abertas. Você que quiser ter acesso ao maior curso, melhor curso de formação política do nosso país, várias disciplinas em vários ramos diferentes, adaptada, na grade curricular, adaptada para o seu perfil político, você faz um teste logo no início da academia para saber qual casa, né, que você, a qual casa você pertence. Então, você que quiser participar, as matrículas estão abertas, as vagas são limitadas e também o tempo de inscrição é limitado. Pré-candidato a prefeito, veja só, o sujeito não só é parlamentar, como pré-candidato a prefeito de Palmares do Sul, Felipe Lang, do PT, foi preso em flagrante no sábado, dia 8, durante a operação de desvio de doações às vítimas da enchente na cidade de Palmares do Sul. As informações são do jornal Zero Hora. A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Estado Gaeco, junto com a Polícia Civil. Os policiais encontraram na casa de Lang um revólver em situação irregular. Olha, veja só, é justamente a galera que mais defende o Estatuto do Desarmamento, né, que se impõe ao máximo de burocracia e dificuldade para você ter o direito à legítima defesa, para você ter uma arma em casa, para proteger a sua vida, proteger a sua propriedade, proteger a sua família, o cara está lá em casa com um revólver em situação irregular. E aí, ministro da Justiça, cadê o Lewandowski? Aí, para falar que isso é um grande abuso, que isso é um absurdo, que isso é um reflexo, né, do como essa ideologia de extrema-direita leva as pessoas a se armarem em casa, tá aí o cara do PT com um revólver irregular em casa. Também foram recolhidos celulares e 15 mil reais em dinheiro, né. No total, foram 11 mandados de busca e apreensão na região central de Palmares do Sul, em Balneário de Quintão. O promotor disse o seguinte, tudo indica que foi uma doação para um pré-candidato no próximo pleito. E já temos provas de que parte desses donativos foi encaminhada para famílias não flageladas, conforme planilhas apreendidas. Vamos lá, durante a operação, os agentes apreenderam donativos doados por entidades de vários estados. Os crimes investigados são de apropriação indébita, peculato e associação criminosa. Gente, olha só, mas que bizarrice, né. O ministro Paulo Pimenta, quando esteve aqui nessa semana, falou, nossa, serviu para a gente ver a onda de solidariedade, né, de bondade das pessoas do Brasil no Rio Grande do Sul, mas também serviu para a gente ver, né, o quanto isso desperta esses momentos de crise, de calamidade, despertam o pior, né, nas pessoas que difundem fake news, que participam de saques e não sei o que. Olha só, eu gostaria muito, muito de ouvir a manifestação, né, do ministro Paulo Pimenta, do presidente Lula, do governo Lula de maneira geral, em relação a parlamentar petista preso em flagrante, flagrante, desviando doações. Veja só, várias entidades se mobilizando no país inteiro, mandando doações para o Rio Grande do Sul. Vem um vagabundo, vagabundo, se apropria dessas doações, segundo o Ministério Público, e utiliza para fazer a sua pré-campanha de prefeito. E aí coloca, distribui tudo aquilo como se fosse coisa dele, como se ele estivesse doando, mas mais do que isso, pega essas doações e manda para gente que sequer foi afetado pelas enchentes, só para fortalecer o seu nome e a sua pré-candidatura. O quão canalha você precisa ser para numa situação de calamidade, aliás, eu aprovei junto com a deputada Adriana Ventura, no plenário da Câmara dos Deputados, projeto que aumenta a pena de corrupção, quando cometida, dos crimes cometidos contra a administração pública, de maneira geral, cometidos em período de calamidade. Lá aprovamos isso lá na época da pandemia. Veja só o quão canalha o sujeito precisa ser para no meio de uma tragédia, de uma calamidade, com gente perdendo tudo, o trabalho de uma vida ou de várias vidas, pais, avós e bisavós que construíram a sua casa, foram comprando devagarzinho os móveis, da sua família, pagando as mensalidades da faculdade, dos filhos, dos netos, e por aí vai. Todo o esforço de gerações sendo jogado no lixo, desaparecendo, sumindo, sendo destruído, as pessoas sem ter onde morar, e o sujeito no meio da calamidade está preocupado com o quê? Está preocupado em desviar a doação para fazer sua pré-candidatura prefeita. Assim, realmente é muita vagabundagem. E nenhum PIL, nenhuma matéria da Globo sobre isso, um escândalo no meio de uma tragédia, envolvendo o parlamentar do PT, pré-candidato a prefeito, e ó, nada! Zero! Não se vê repercussão da grande imprensa nesse caso, por isso que esse meu canal existe, por isso que eu faço esse tipo de denúncia, por isso que eu conto com vocês, para a gente espalhar essa mensagem, para as pessoas saberem disso. Porque no que dependerem deles, a gente sabe bem, vão nos censurar, vão ficar mandando processo para mim no Supremo Tribunal Federal, como já fizeram, já mandaram coisa para a Procuradoria-Geral da República, para a Advocacia-Geral da União, tentaram me calar de todo modo, de tantos, desses todos os anos, cinco, seis anos de mandato como deputado federal, quantas vezes já me tentaram utilizar a Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça, Advocacia-Geral da União, para me calar, para me atacar, para promover assédio jurídico? Quantas vezes? Não, mesmo antes de eu ter o mandato, na época do governo Dilma, deu ordem para o Cardoso, era um moleque de 19 anos de idade, e a Dilma coloca o Ministro da Justiça para investigar a minha vida, fazer um dossiê contra mim, então desde aquele tempo, e aí quando tem um sujeito desviando doação, aí não tem ação nenhuma, aí não é um escândalo, aí não tem Advogado-Geral da União, cadê o Bessias? Cadê o Ministro Bessias da Advocacia-Geral da União? Cadê? Onde é que está o Ministro da Justiça, Lewandowski? Sumiram, desapareciam, procura, onde está o Ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos? Que é uma coisa mais aviltadora dos direitos humanos, do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, do que você instrumentalizar essas pessoas num momento de tragédia? Nenhum pio, nenhuma palavra. Depende da gente aqui, e é por isso que querem censurar a rede social, é por isso que querem regulamentar a rede social, para que esse tipo de coisa, que a gente não encontra na grande imprensa, se espalhe. Mas a gente vai fazer questão de espalhar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar o MBL.